Já entendi porque os meus filhos perderam pra você, mesmo nessa sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional. Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exigir calma. É. É. Eu diria que o momento exigir calma. Sabe o que eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal entendidos. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Nós, os Aizir, vivemos para morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. Já o Baldo? Ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil e agora se foi por sua causa. Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça. O que quer? Que tal paz? O que o Deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o Tyr. É... A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do Tyr morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro que roubou de mim. Isso mesmo. Eu sei que está aqui. Em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí, meu velho parceiro de crime. Ele tá mais magro. Ele mente até mesmo quando diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro... Tiro... A freia do seu pé. Seu... Filho fica... Seguro. É o que você quer. Não é? Seguro. O que você quer... O que você quer dizer... Não. Seja rápido Até que enfim Eu esperei isso Você não é A gente tem uma tradição O pagamento de sangue Você me deve o seu sangue Eu me tirou da minha família Você vai ver Isso foi pelo Baldur Agora quero ver o famoso assassino de Deus Não se segure É um insulto Não é que você foi um Deus da Guerra Eu não queria lutar com seu irmão Não importa Você é um inútil de merda Você envergonha os meus filhos Não acredito que me deram para você Só isso Você estava finalmente me mostrando alguma coisa E assim É isso que eu sou capaz! Quero ver! Agora sim é uma luta! Olha só! Tá tentando lembrar golpes antigos! Você tem que ser melhor que isso! Eu queria ver suas lâminas, mas elas não vêm quando vocês chamam! Para de se segurar! 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 Desculpa ter restado a ti! Seu palco! Para de se segurar! Se você não está lutando sujo, você não está lutando! Seus filhos atacaram primeiro! Ótimo! Meus filhos não perderam pra isso! Me mostra quem você é! É momento de sujar as mãos! Este é o deus que o acompanhou! Ele ficou evacuado! O que? 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 Tem que se segurar! Você acha que pode vir aqui e não vai... E ter uma segunda chance... Não é assim que funciona! Você é um destruidor... Como ele! Não. Eu digo quando acaba. Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses. Levanta! Esse é o deus de estrangeiro que venceu, maldô! Esse é o homem que derrotou os tigros. Ai, eu vou queia! Não! 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 Aquele mesmo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.